Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Giro de Notícias, aqui no Home News. Mas antes disso, eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de curtir esse vídeo. Muito obrigado e agora vamos para as notícias! E a primeira notícia é sobre o ator Ricardo Maqui, e ele está com 51 anos de idade e já atuou em novelas e séries como Explode Coração, Por Amor, Malhação, Sai De Baixo, também Casa dos Artistas, Caminhos do Coração, Os Mutantes, As Aventuras do Didi, Tomara que Caia, Sorra Total e muitas outras. Deixe aqui nos comentários qual você mais gostou e se você lembra dele nas novelas. Ricardo contou o motivo de não estar mais atuando na Rede Globo, ele falou que nunca sentiu vontade em ser ator, porém ele recebeu o convite por causa de ser um modelo internacional na Europa. Segundo, o ator quando ele foi ao teste, ele encontrou com Eduardo Moscoves e Adriano Garib, atores que já eram experientes, então ele ficou que não seria aprovado, porém ele ficou sabendo ao abrir o jornal no dia seguinte e leu a seguinte manchete, abre aspas, modelo internacional é um novo galã da Globo, foi aí que ele soube que estava contratado. Então ele assinou o contrato com a Rede Globo e teve 15 dias de preparação para o início das gravações. Segundo ele, o motivo de ele não estar mais atuando é que ele não teve diretor na época, pois Denis Carvalho, que dirigiu a novela, não o direcionou na época. Ele falou que se tivesse estreado sob direção de Luiz Fernando de Carvalho, ele poderia ter ganho prêmios e seria contratado da Rede Globo até hoje e com um salário excelente. No ano de 2014, Ricardo tentou entrar para a política, ele se candidatou para uma vaga de deputado federal no Rio Grande do Sul, porém ele não conseguiu ser eleito. Então gente, essa foi a notícia sobre o ator Ricardo Maqui, deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para ele e agora vamos para a próxima notícia. A atriz Fernanda Torres, que também é apresentadora, escritora, roteirista brasileira e filha de Fernanda Montenegro, atualmente está com 55 anos de idade. Na TV, ela teve diversos trabalhos e atuações, no vídeo show, em Salve de Pedra, a Comédia da Vida Privada, Lua Caliente, As Filhas da Mãe, Os Normais, Brava Gente, Um Só Coração, Os Amadores, Bicho Homem, Os Cariocas, Tapas e Beijos, Sob Pressão, Mulheres Fantásticas, Amor e Sorte, Gil da Lúcia, Gil da Lúcia e Bode e muitos outros. Deixe aqui nos comentários qual você mais gostou. Fernanda recentemente foi a um hospital tomar a vacina, porém chegando lá a vacina era a AstraZeneca e não tomou por medo por conta de um histórico familiar com trombose. Então, ela foi embora e consultou o seu médico e voltou para tomar a vacina. Ela disse assim, abre aspas, Eu tive covid em dezembro, uma doença indiciosa que começa quando o quadro viral termina. 14 dias depois da infecção, tive uma alta súbita. Tomei anticoagulante e o marcador baixou, mas até hoje não retornou ao nível normal. Tenho casos de trombose na família e mesmo sabendo do risco, ínfimo mais do que ínfimo, da vacina da AstraZeneca. Procurei pela Pfizer nos postos, cuja chegada ao Brasil havia sido anunciada nos jornais dois dias antes da minha data de vacinação. Fui como qualquer cidadão, não tive informação privilegiada e não pedi que alguém checasse no meu lugar porque achei que aquele era um ato que não cabia a mim. Também não furei fila ou forjei atestados, o fato que tornou-se público e contribuiu para alimentar o negacionismo, criando uma desconfiança infundada em torno da AstraZeneca, uma vacina extremamente eficaz e segura. Por fim, a atriz agradeceu aos profissionais de saúde e contou que continuará usando máscara e mantendo o distanciamento social. Então, gente, essa foi a notícia sobre a atriz Fernanda Torres. Deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para ela. E agora vamos para a última notícia. Infelizmente morreu aos 28 anos de idade. A atriz de filmes adultos Aline Rios. Ela, infelizmente, acabou nos deixando. Ela, no ano de 2020, ficou três meses internada. Segundo informações, seu ex-marido, Montana, ficou com Luane no hospital durante todo o período de internação. E ele falou que se sente responsável por não ter conseguido fazer mais por ela. Abre aspas. A atriz estava internada no hospital desde maio. O motivo da sua morte foi que ela foi esfaqueada em sua casa, onde dividia uma moradia com sua amiga. Pois é, gente, muito triste mesmo. Que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e familiares. E que Deus a tenha. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo e tchau, tchau.